E aí, meus amigos, rápido, corram para as colinas! Lula está voltando, disse o carcereiro. Meus amigos, então, nós temos muito pra conversar, porque simplesmente o processo de Renan Calheiros foi reaberto, já tem até voto. Se liga, eu te avisei, mas você não quis escutar. E o voto impresso, sim, aparentemente Barroso jogou a toalha, só que não. Calma, ele disse que vai ter o voto impresso, sim, mas tem algumas condições. Meu amigo, segura no cipó, meu amigo, segura no cipó, porque Barroso vai brincar de Tarzan. Também, ele criou um tal de cristianismo do mal. É mesmo, Barroso? Eu não sabia disso, mas vamos conversar também sobre o fato de Fux ter convidado o presidente da República, Jair Bolsonaro, para comparecer no Supremo Tribunal Federal e trocar uma ideia sobre o novo indicado a ocupar o cargo de Marco Aurélio de Mello no Supremo Tribunal Broderal. Se liga no movimento, vamos lá! Respire fundo! Respire fundo! E vamos falar também sobre a CPI, mas antes, vamos lá! Precisa passar pelo portal, que nos leva ao mundo paralelo, onde existe um país chamado Brasil. Meus amigos, engata aí o teu celular na tomada, seja iPhone, Samsung, só não pode ser Huawei. Mas engata e vem que nós vamos andar de limusinha e Mercedes, o que for. Mas vem, porque o passeio é maravilhoso. Se liga no movimento, meu amigo. Vocês sabem então que Renan está atacando Bolsonaro, o presidente da República, o dia todo. Fica perreando, fica frescando, fica lutando contra ele, fica inventando várias narrativas. Tudo bem. Com isso, avisei, todos nós, em verdade, avisamos, que não ia acabar bem para Renan. Pois é, meu amigo. Então, simplesmente o que aconteceu? No Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli liberou a retomada do julgamento, de uma denúncia contra Renan Calheiros. Agora, a gente não está mais falando de inquérito. Nós estamos falando de um processo onde o Ministério Público acusa e diz, e dá como encurso Renan Calheiros em corrupção e, dentre outros, tantos delitos. Só que é o seguinte. Envolve, meus amigos, o tal do quadrilhão do MDB do Senado. Se liga, uma verdadeira associação criminosa. E já tem um voto. Um votinho de quem? Fachin, que já votou pelo recebimento da denúncia. Ou seja, ele votou, votou mesmo, foi para enfiar no carretel de Renan Calheiros. Mas você imagina só, o esquema é acusado de simplesmente um recebimento ilícito, de uma bagatela, um pequeno valor, uma coisinha besta, de 864 milhões de reais. Você acha o quê? Que Renan está triste, que Renan está constrangido. Isso é motivo de orgulho a ele. Chegou em casa, você está pensando o quê? Mostrou. Olha aqui, Renanzinho. Vem cá, Renanzinho. Vem cá. Olha aqui. Siga papai, o exemplo de papai. Veja aqui. Isso sim é o maior tipo de orgulho. 864 milhões de reais. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Você larga dessas suas coisas, de ficar aí com coisa, licitaçãozinha de 2, 3 milhões. Você não tem mais 13 anos de idade não, rapaz. Você já é um homem. Você tem que estar na alta cúpula, participar, sabe, dos esquemas aí. Maiores, negócio de coisa de município, estado. Deixe de dar a vida à sua mãe. Cole em papai. Que é só sucesso. Até o Supremo te pegar de calça riada. Que aí o negócio vai ser bom. Daqui a pouco eu vou botar alguns pedaços aqui das perguntas insanas que Renan Calheiros fez lá na CPI. Renan, na verdade, meu amigo, não é nem um maníaco, um verdadeiro de um palhaço. Se você observar também, o Barroso, aparentemente, ele disse que tudo bem. Quanto ao voto impresso, ele se dá por vencido, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, tem algumas condições. Primeiro, o Congresso Nacional tem que aprovar. Se disse, ninguém tem dúvida. Mas, aveludadamente, ele impôs mais uma condição. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal tem que aprovar... Perdão, o Congresso tem que aprovar e o Supremo Tribunal Federal validar. E se assim for feito, sim, teremos voto impresso. Tá bom. Eu esqueci que nós temos uma terceira casa legislativa, né? Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Mas ele não se satisfez, não. Disse o seguinte também. Se o Congresso decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, o voto impresso vai existir. Mas vai piorar muito. Claro, vai auditar, vai piorar pra quem tá errado, né não? Mas a vida vai ficar bem pior. Vai ficar parecido com o que era antes. Com o que era antes como? Que quando não tinha dúvida de fraude, quando as eleições eram mais limpas, mais transparentes. É. Eu prefiro. Eu prefiro assim também. Agora ele disse que vai ter um custo aí, pelo menos, de 2 bilhões de reais. E se o pessoal não pôde atuar aí na pandemia por ausência de recursos, como é que vai ter 2 bilhões de reais? Calma, 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 calma. A gente tira as lagostas. A gente pode tirar os vinhos envelhecidos em Barris de Carvalho por pelo menos 12 anos. Os whiskeys também envelhecidos. Premiados pelo menos com 5 estrelas. Em 5 competições diferentes por um indivíduo que também testava o vinho, um sommelier, né? Com os mamilos de fora. Coisa linda. 2 milhões sai barato, Barroso. Pela democracia. Tudo pela verdade. 2 milhazinhas. 2 bilhões de reais. Isso sai na orina da democracia. Fica tranquilo. Cole em mim porque também ele inventou. Agora, Barroso diz que existe um cristianismo do mal. Cristianismo do mal. Eu não vou nem manifestar. Vamos ler o que ele falou. Abre aspas para as aveludadas palavras de Barroso. Escrevem coisas terríveis. Tem uma espécie de cristianismo do mal no Brasil. Uma invocação horrorosa. Em que o sujeito fala, em nome de Deus, eu quero que você morra. Em nome de Jesus, eu quero que sua família seja destruída. Quer dizer que é tão absurdo isso. Pessoas totalmente do mal que invocam a religiosidade das pessoas. Barroso, tu tá confundindo as coisas, é? Deixa eu te falar. Quando o mal não chama cristianismo não, é satanismo. Não, mas pô, Barroso, é cristianismo do mal. Quem quer prega o ódio, não prega o amor, é o próximo, apoia o amor. Ah, também o cristianismo deve ter o que apoia? Apoia o quê? Apoia a legalização da mamonha. É isso mesmo, Barroso? Não. É o capiroto. Tu tá confundindo, irmão. Tu tá confundindo. É aquele cara vermelhinho de chifre, com rabo, tridente, sem camisa, com mamilo duro de fora, que te visita à noite. Aquele com quem você fez um pacto de sangue. Hei, Barroso. Até nesse momento tu dá um jeito de desmunhecar, né não? Pois sim, meus amiguinhos. E o Fux também chegou a convidar o presidente da república, e aqui causa um pouco de estranheza a priori, mas eu acredito que não foi pra tratar diretamente desse assunto. Veja só, Fux ligou pra Bolsonaro e falou assim, É o seguinte, presida, vamos nos reunir. Será que o senhor teria a bondade de dar um pulo aqui? Eu já discordo que Bolsonaro não devia ir, devia fazer Fux ir até ele. Mas tudo bem, Bolsonaro com boa vontade, democraticamente, se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal, e na verdade, na verdade, não foi pra escolher e discutir a sucessão de Marcarelli de Mello como o novo ministro da SCF. Foi pra pedir, encarecidamente, por motivos desconhecidos, que o presidente da república indicasse o novo ministro da SCF apenas quando Marcarelli de Mello se aposentasse. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Nós já sabemos quem vai ser indicado. Em que pese ter um movimento aí a favor de Aras, eu não sei nem contra, mas Aras será reconduzida a PGR, e na vaga vindoura, se um bom trabalho fizer e se mantiver fiel a sua palavra, as suas convicções que diz ter, certamente ele será indicado pra terceira vaga. Mas, por enquanto, é o AGU. Andrezinho, mendoncinha, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É mendoncinha lá no STF. Tá bom, tá bom. Mauro, tem pessoas melhores. Eu quero saber de fidelidade. Então, meus amigos, agora chegou aquele momento que você tanto gosta e tanto espera. Bora assistir um pouquinho aqui da CPI. É o seguinte, Renan Calheiros. É impressionante como Renan Calheiros se dirigiu hoje ao ex-secretário do Ministério da Saúde, o coronel Elcio. Simplesmente ele interrogou sobre o tal do gabinete das sombras. Ele acha que é um porno gay que tá rolando por aqui. Mas o que é que acontece? Ele simplesmente ignora. O cara fala, eu não sei do gabinete. Não sabe sim, sabe sim. Quer ver? Acompanha comigo aqui. Vamos lá. Alguma diretriz desse grupo, como a desconfiança e o desprezo pelas vacinas e a defesa do tratamento precoce contra a Covid, teve influência sobre o Ministério da Saúde durante o período de sua gestão? Senador, com relação à questão de vacinas, eu consegui explanar aqui os diversos laboratórios, as tratativas, acompanhamento de estudos clínicos, discussões jurídicas e logísticas e técnicas, adequação de legislação e todo o trabalho que a gente vem fazendo desde abril do ano passado. Então, não influenciou de forma alguma o nosso trabalho com relação à prospecção de vacinas. Com relação ao tratamento precoce, não era orientação do Ministério, e sim a busca pelo atendimento médico, que seria soberano na sua decisão de atender o paciente e fazer o que era o mais adequado. Isso vale para qualquer enfermidade, não apenas para a Covid. Sobre isso, eu queria fazer uma pergunta objetiva ao senhor. Qual é o seu posicionamento sobre o tratamento precoce? O distanciamento social e o lockdown? Se puder resolver sobre os três. Bom, pessoal, vocês veem que Renan Calheiros é pirado na batata, né? Renan Calheiros sempre fala assim, rapaz, me diga uma coisa aqui, como é que funciona o gabinete do ódio? O gabinete do ódio funciona... não existe. Ah, mas tá bom, mas me diga uma coisa, quando o senhor participava do gabinete do ódio para todo sempre, como é que funcionava? Rapaz, eu já disse que o gabinete do ódio não existe. Não, mas tudo bem, não existe, né? Agora o gabinete das sombras, que é o gabinete paralelo, o gabinete do ódio, o gabinete de tudo, esse gabinete aí, como é que ele funciona mesmo? Eu já disse pela terceira vez, seu animal, que não existe. Não, tudo bem, não existe, mas eles mesmo se denominam como o gabinete das sombras. Como é que funciona mesmo? Ele sistematicamente ignora tudo, absolutamente tudo, que é dito só para calçar essa narrativa, mas também é curioso ver Renan Calheiros, quando foi colocada a votação para a convocação do delegado, do diretor da Polícia Federal, vamos ver o Renanzinho desesperado, dizendo que não. Vem cá. No MDB, senador Renan Calheiros. Contra, vota. Eu voto contra o requerimento, porque entendo que há um impedimento, da mesma forma que havia quando o Girão tentou convocar a procuradora Lindora. E o procurador-geral Área chegou a mandar para todos nós mensagem dizendo que já tinha dito isso ao senador Girão, e que o senador Girão insistia, e que ele achava que era inabilidade. E eu disse na oportunidade que não achava que era inabilidade, achava que era tentativa de habilidade demais. Eu voto contra. Senador Luiz Casraiz. Vota contra. Vota contra? Bom, pessoal, infelizmente, nós perdemos aí por oito, perdão, nove a um. Apenas Girão votou a favor da convocação do diretor-geral da Polícia Federal. Marco Rogério não votou contra, porque ele acreditava que tinha um erro de pauta, então ele se colocou ali numa posição que ele votou contra. Não, eu vou votar contra, porque aqui o erro de pauta, formalidade, enfim. Se apegar muitas vezes ao excesso de formalidade, só dá margem a isso. Mas você também vai ver agora um Humberto Braga. Meu amigo, o que é que acontece? Pegando, meu amiguinho, o vampirão pegando no meio do carretel? Então, pego na mentira, se liga no movimento. Veja que incoerência, 75% da população brasileira até agora vacinada foi com Coronavac. E quem é que devia ter sido colocado o recurso para o desenvolvimento? Não podia ter o preconceito político para fazer isso. A verdade é essa. Mas eu ouço a vossa senhoria para terminar aqui a minha fala. Senador, esse número que o senhor citou agora, ele deve estar equivocado, considerando que a Fiocruz já distribuiu mais doses do que o Butantan. Ele ultrapassou a quantidade. Com relação aos outros aspectos que o senhor citou, o meu vídeo também deixa claro que nossas tratativas eram com o Butantan, não com o governador ou o governo de São Paulo. Com relação à vacina, eu já citei que nós não tínhamos interesse na vacina chinesa. Tínhamos interesse na vacina a ser produzida pelo Instituto Butantan. E com relação a H1N1, o que o senhor citou, provavelmente, quando ela foi comprada, para aderir à legislação brasileira, ela já tinha registro. Diferente dessas vacinas que estavam sendo desenvolvidas. E é muito importante, pessoal. Vocês veem que o cara é desmentido, né? Mas a cara não treme, não. Ele sustenta até o final. Pessoal, é importante também deixar claro aqui o que acontece. Foi antecipado o dinheiro não para a Coronavac, mas sim para... Seja para a Sazenca, para todas as outras. Porque o que acontece? Lá, estavam estimulando e desenvolvendo a tecnologia de investigação da vacina, de vacinas diferentes. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Se acaso a vacina não desse certo, o que é que aconteceria? Se a vacina não desse certo, nada de mal. Porque a tecnologia, a inovação do método de produção de vacina seria aproveitado. Diferentemente da Coronavac, que é feita por um método tradicional. Mas também, vamos ver o que é que falaram a respeito da convocação de Gabas. Aí o pessoal se queima bem. Não é por coerência. Ontem, o meu pela ordem foi pedindo três requerimentos. O diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Wagner Rosário, da CGU, Controladoria Geral da União, que também investiga desvios aí, tem cruzado os dados. Eu queria... Muito importante ouvi-lo. E o diretor-executivo do consórcio Nordeste, doutor Gabas. Eu fiz essa solicitação ontem. Então, para que não tenhamos dois pesos e duas medidas, eu peço que o senhor inclua extra-pauta também. Muito obrigado. Em relação ao doutor Gabas, o que ficou acordado naquela reunião secreta que nós fizemos, que o V. Exª estava presente, que não foi secreto, depois vazou tudo, não tem reunião secreta aqui? Não, não tem. Agora que vazou, não tem mesmo reunião secreta. Ela nunca houve, ela nunca aconteceu. Né, Renan? Não, realmente nunca houve reunião secreta nenhuma. Aquela que a gente participou e foi tornada pública, ela não é secreta. Nunca houve. Para sempre. E lá nós combinamos coisas, que agora está sendo desfeito. Se acompanha aí, meu amigo. É que nós iríamos ouvir o presidente do consórcio, que é o governador do Piauí, o governador Wett. Foi isso que nós acordamos. Não, não, foi não. Não, não, não. O governador do Piauí está vindo por outro motivo para cá. Também por isso. Porque teve operação da Polícia Federal. O escândalo que houve lá dos supostos dos 300 respiradores do consórcio do Nordeste que nunca chegaram, que foi pago antecipado pelos governadores do Nordeste, foi na gestão do Rui Costa, do governador Rui Costa, que eu gostaria também de ouvir. Então, eu queria só pedir por questão de coerência que votasse a Polícia Federal, já que vai votar hoje, votasse a Polícia Federal, a CGU e o consórcio do Nordeste. A Polícia Federal, o líder Fernando Bezerra, pediu destaque. Senador Humer. O consórcio do Nordeste, ele deve indicar quem venha representá-lo. Não pode ser o senador Girão quem decide quem vem representá-lo aqui. Afinal de contas, o secretário executivo não é quem responde efetivamente pelo consórcio. E o senador, e o governador, Wellington Dias, ele virá aqui, já se dispôs a vir, em qualquer que seja a condição. Inclusive, como convidado, não somente para tratar desse e de outros assuntos, mas para... Pessoal, eu não sabia que advogado podia participar do Senado, não. Por que esse medo de trazer gabas, hein? Calma. ...tratar também do entendimento do consórcio do Nordeste do que foi a atuação do governo federal no sentido de criar dificuldades e embaraços para que os estados que compõem o consórcio do Nordeste pudessem enfrentar a pandemia. É, a culpa é de Bolsonaro. O cara pegou, fez aí uma... uma reunião, pessoal todo do Nordeste, inclusive, eu acho que é o filho de Renanzinho. É. Ah, lembrei. Fio de Renan... Renanzinho foi quem mais antecipou, curiosamente, dinheiro para essa compra. Quase 5 milhões de reais de uma compra de 48. Meu amigo, Renanzinho deu dinheiro, não recebeu e tá tudo bem, tá tudo calado, tá todo mundo de boa, tá todo mundo tranquilo no mamilo. É, irmão, vocês estão ficando é doidos. Vocês vão convocar ou armar terra? Vocês vão tomar no carretel ou armar terra, meu irmão? É... É cachorro doido. Vamos continuar aqui. Então eu discordo de que a votação, de que a convocação seja feita para o secretário executivo. Deve ser feita para o responsável legal pelo consórcio. Presidente, só... Mesmo que não tenha motivo nenhum, ele discorda porque... E é porque é mesmo. Para dar uma informação para o senador Humberto Costa, quem fez as negociações dessa compra da empresa Repcare, empresa ligada à maconha, foi exatamente o senhor Carlos Antônio... Carlos Eduardo Gaba. Sim, senhor. Foi uma empresa da maconha, sim. representante. Eu não sei quem vende maconha no Brasil, não. Olha, eu posso indicar várias pessoas que eu sei que tem algum tipo de trato lá com as Farc. Você pega ali, quem vende mamonha no Brasil, meu amigo, é difícil dizer onde não tem para você comprar, mas aí nós temos inúmeras ocorrências de boca de fumo, tem algumas empresas também que fazem delivery de pizza no Rio de Janeiro, entregam a mardita, entregam a erva, entregam a plantinha no Capiroto para dar um doido mal e ficar possuído. Inclusive, se eu me lembro bem, Barroso também defende isso. Estou dizendo... ...destino que até hoje não recebeu esses respiradores. Se vossa excelência saibam de maconha... Eu não sei. É, eu também quero saber, por isso que eu gostaria... É, por isso que eu gostaria que a empresa rente quer. Se o presidente... Se o representante do consórcio vier e não ficar esclarecido ou então que vossa excelência possa levantar qualquer outra suspeita não esclarecida por ele, nós podemos chamar outra pessoa. Estamos chamando os governadores de Estado e não os secretários de Saúde e não os secretários de Finanças. Mas, senador Humberto Costa, por que o senhor está preocupado com isso? É porque... Não, não. Não porque vossa excelência está aqui o deputado fazendo política. É porque o senhor Gabas está querendo vossa excelência estar aqui. Ele é o diretor executivo. Não, ele é o diretor executivo que comprou os respiradores. Sr. presidente, apenas para fazer uma ponderação, não é o consórcio que vai indicar quem vai falar de práticas criminosas, eventualmente criminosas. É o poste mijando no cachorro, com todo respeito. Veja, há acusações pesadíssimas em relação a práticas ilícitas. O senador Marco Rogério, quem decide o nome da pessoa que vem aqui é a comissão. Ah, por favor, presidente. Por favor. A forma como o senador Roberto pode ter falado, ele pode ter... Mas o que nós tínhamos feito uma reunião e o senhor participou dessa reunião, o senador Fernando Bezerra também, e até depois chegamos aqui e houve o... É a mesma coisa do mais, né? É só complicado demais, né? Não, mas calma. Você sabe que aqui tudo fica simples. Olha, só lembrando, agora, NQC, estamos lá ao vivo. Eu, Ricardo Averã, Flávio Ferronato e Rafael Fontana. Vou deixar aqui, já vai aparecer um quadrozinho, você vai cutucar porque eu estou pedindo. Chega lá, dá uma assistida, passa pelo menos um minutinho, lá deixa o seu view e acompanha, irmão, porque hoje nós vamos falar de muita, muita, mas muita coisa que infelizmente não dá para abordar aqui no tempo tão curto. Beijinho no coração, cambada, meus capitalistas amados e até daqui a pouquinho.